Olá, hoje estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês este apartamento que está no site do Quintão Andar. Começamos aqui pela sala. Deste lado temos acesso aos dois quartos e ao banheiro. Então aqui é o primeiro quarto. O apartamento está todo em piso frio. O segundo quarto. Aqui é o armário embutido. Fechar o banheiro. E agora voltando para a sala, bem aqui ao lado da porta de entrada do apartamento, temos acesso à cozinha e à área de serviço. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o agendamento, é online, diretamente no site do Quintão Andar. Muito obrigada.